Por toda a minha vida, ó Senhor te louvarei, pois meu fôlego é a Tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a Tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta corra e me leva até o céu. Agora vem os problemas, eu já vivi fogo e terremotos, vento forte que passou, já passou. Já vivi tantos perigos, mas Tua voz me acalmou. Olha a parte que eu mais gosto. Tu dá ordem às estrelas, e ao mar o Teu limite, eu me sinto tão seguro. No Teu colo há o que me mudou. Não há pergolho, nem coca, que se feche diante da Tua voz. Não há doença, nem culpa. Não há doença, nem culpa. Na voz daquele que tudo criou Pois a palavra Ela é pura Escuro os olhos que deixem Não há pergolhos nem portas Que se fechem diante da tua voz Não há doença nem culpa Que se fechem de pé diante de nós E a tempestade se acalma Na voz daquele que tudo criou Pois a palavra É pura Escuro os olhos que deixem E a tempestade se acalma E a tempestade se acalma